É, esse é o valor do trabalhador, é isso aí, ó, isso que tem pra comer, feijão e arroz cru e o ovo nem cozido. Que o casamento é uma coisa pra lá de séria e não devemos aprontar com nossas esposas não é novidade pra ninguém, né? Mas, recentemente, pessoal, eu vi um vídeo aí que viralizou na rede social, onde o homem, ele vai comer a sua marmita, né? Feita pela sua querida esposa, e na hora que ele vai comer, ele não consegue nem acreditar no que aconteceu. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Sem mais delongas, vamos ver este vídeo que tem viralizado nas redes sociais que eu achei pra lá de engraçado. Vai almoçar, o que é que a mulher dele faz, bicho? Com o cara? Ah, rapaz, eu não acredito nisso não, velho. Já que eu não presto, faça a sua comida você mesmo, com muito amor e sua esposa. Ele foi comer a marmita na hora do almoço, aí parece que ela deixou esse recado aí, né? E não cozinhou, né? O feijão tudo cru ali, e o ovo também. É, esse é o valor do trabalhador, é isso aí, ó. Isso que tem pra comer, feijão e arroz cru e o ovo nem cozido. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Só Deus na vida, é isso mesmo. Casa e vocês, o casa e que vai dar tudo certo na vida de vocês, igual tá dando na minha. Casa e que vai dar tudo certo. Vai almoçar, o que é que a mulher dele faz, bicho? Então tinha o recado aí, né? E a comida toda crua ali, né? Imagina comer um feijão desse todo duro, né? E ovo cru é perigoso, hein, pessoal? Pegar uma salmonella aí, não sai do banheiro, né? Aí as pessoas estão comentando aí, né? Por exemplo, eu postei aqui no meu perfil no Insta, né? Quem quiser seguir aí, pode seguir por leotiravlog, né? Eu tô postando alguns vídeos lá, né? E aqui no canal a gente faz os reacts, né? E, por exemplo, a Vanilza comentou. Tá aí, já gostei dela, mulher de fibra. Disse aqui a Vanilza, né? Aí a Mary comentou embaixo. Deve ser um ótimo maridão. E o pessoal tá caindo na gargalhada, né? E algumas pessoas até duvidando aí dele, né? Por exemplo, aqui o Tapioca da Maria Bonita, né? Tapioca da Maria Bonita disse. O que será que tu aprontou, hein? Questionando. Então é isso, pessoal. Imagina a situação, né? Você vai lá comer a marmita, morrendo de fome, e encontra tudo cru, né? No caso, vai mastigar o feijão duro de que jeito? Não tem como, né? Então, a lição é... Casamento é coisa séria, hein, pessoal? E vamos aí... Devagar no amor, né? Vamos devagar... Que é que tem muito amor nesse vídeo aqui, né? Na hora de cozinhar teve muito amor aí, né? Vamos mais devagar aí, pessoal. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero saber, pessoal. Então siga aí, Léo Tia Vlog. Não! E se você quer saber a opinião do Pé de Pano, procure por Patinha de Pano. Patinha de Pano no YouTube. A gente tá se reinventando em tentar trazer um conteúdo divertido pra vocês. Muito obrigado. E qualquer sugestão de tema, deixa aí embaixo. Compartilha à vontade também o vídeo pras pessoas saberem o que acontece com o marido quando a esposa está insatisfeita. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!